Então já falamos de medicamento de marca, medicamento de venda livre, já falamos de medicamento genérico e agora vamos falar de medicamento similar. Tiago, que danada é esse medicamento similar? O que é que você pode fazer uma estratégia de compra de medicamento similar? Você pode botar medicamento similar para ser um dos dois medicamentos seus, ou medicamento de uso único ou medicamento de indicação. Por quê? Normalmente os medicamentos similares você consegue ter um desconto maior no fornecedor e aí você consegue esticar essa corda de preço e ganhar um pouquinho mais. Então a gente fala que se você vender 30% de seus produtos de medicamento de medicamento similar, cara, já pagou suas despesas todas basicamente. Sabia disso? Pois é. Então algo em torno de 30% de venda de medicamento similar, você já ganhou aí o dinheiro para você sobreviver tranquilo, tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Medicamento similar normalmente você pode utilizar para ser um medicamento de uso único. Me dá um exemplo aí, Tiago. Nelsoro. Embora tem gente que usa Nelsoro como uso contínuo, tá bom? Mas não. Nelsoro é para ser uso único, certo? Que a gente também pode chamar medicamentos sazonais. Então um medicamento para gripe, um chazinho para gripe, tá bom? Então tudo isso são medicamentos que a gente chama de uso único, é só naquela especificidade ali. E tem os medicamentos de indicação. Por exemplo, o paciente chega na sua loja querendo medicamento para dor, para dor de cabeça, para cólica. Você que vai prescrever. Ele fala assim, poxa, eu tô comi agora, tô meio empaixado. Ou então, ah, eu bato aqui, a barriga dói, tá muito apertada, me dá um remédio de um para gás. Então esses medicamentos são medicamentos que você vai prescrever para o seu paciente, certo? Aí normalmente esse medicamento eu deixo os similares. E de preferência, anota aí uma ressalva, de preferência um similar que o seu concorrente não tenha. Por quê? Você já se perguntou por que algumas farmácias trabalham com vitaminas próprias? A gente tem a falida FTB, ela tinha uma linha própria de vitamina que passava no programa do ratinho. Por que isso? Porque quando o cara compra aquele produto, ele só vai comprar onde tem. E onde é que tem, só tinha na farmácia, na FTB, tá bom? Então, normalmente quando a pessoa compra aquele produto, vai querer comprar de novo só naquele lugar. E aí é que vem, quando você pega um similar que só tem você e não tem na concorrência, quando aquele cliente quiser novamente, ele vai ter que voltar na sua loja, tá bom? Então, já se liga nessa dica aí. Eu tenho uma dúvida aqui de Ingrid, Thiago Sousa perguntou assim, Thiago, a farmácia da minha cidade estava vendendo a Ivermectina por R$25,00. Pode? Pode, Thiago. É o que a gente está explicando, a questão de PMC. A Ivermectina tem um PMC, ela com 4 comprimidos, tem um PMC de R$27,00, uma fração. Varia de marca para marca, mas fica nessa pegada aí, eu vou botar R$25,00. Então, ela pode vender e é isso mesmo o preço. Por quê? Antigamente, a gente comprava Ivermectina de R$2,00, R$3,00, R$4,00. Hoje, a gente está comprando por R$18,00, R$19,00, R$20,00. Então, por isso que não consegue dar o mais desconto, tá bom? Então, se está dentro do PMC, pode vender sim. Olha só, dá um aviso aqui para vocês. Quem ainda não me acompanha lá no Telegram, eu tenho um canal no Telegram, que eu conto mais ou menos o dia a dia. Então, se você quer saber uma fofoquinha aí minha, é brincadeira. Mas se você quer saber o dia a dia de minha loja, como é que eu fico lá, como é que eu organizo as coisas, acompanha lá, t.me barra Thiago Miranda Farmácia, t.me barra Thiago Miranda Farmácia. E se você não quer falar em sua loja, acesse o meu treinamento completo, comomontarumafarmácia.com, comomontarumafarmácia.com e garanta o seu sucesso de evento na sua loja, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado vocês participarem aqui comigo, tá bom? E a gente se vê, Ingrid pergunta assim, qual o valor de desconto nos similares? Ingrid, o similares é aquela estratégia. Normalmente, eu utilizo os similares como estratégia para produto de indicação e para produto de prescrição. É produto de uso único. Então, por exemplo, o paciente chegou lá na minha loja e tá com a dor na coluna, e tá com a dor de cabeça e tal, tá com a cólica, quer um produto para gases, ele tá com azia, tosse. Então, esses produtos eu pego e vendo similar. Por que eu vendo similar? Porque eu consigo reduzir um pouco o desconto e lucrar um pouquinho mais, tá bom? Então, normalmente, eu uso como estratégia essa questão de uma quantidade menor de desconto, porque é um produto que eu tô ali prescrevendo para o cliente, certo? Mas, normalmente, os similares trabalham em torno de 30% a 35% de desconto, certo? Exceto, e aí a gente já entra com uma grande ressalva, né? Como eu trouxe aqui para vocês. Exceto, da seguinte forma, meu concorrente vende Nelsoro por R$3,00. Eu vendo Nelsoro por R$10,00. Tá errado. Meu concorrente vende por R$3,00, eu vou vender também ali próximo a R$3,00. Tá bom? Então, exceto se o meu concorrente tiver com preço muito mais abaixo, aí eu preciso aumentar meu desconto. Mas, normalmente, vai se trabalhar em torno de 35% a 40%. Certinho? E aí E aí E aí